Esta imagem mostra o momento da abertura da tumba de Tutankhamon, que é a única tumba encontrada no antigo Egito que permaneceu intacta por 3 mil anos. Parecia estar cheia de ouro e artefatos, no entanto, pelo menos 13 pessoas que estavam presentes na abertura da tumba morreram logo depois, e um rumor sobre a maldição dos faraós se espalhou por todo o mundo. Além disso, os pesquisadores da tumba de Tutankhamon estudaram a múmia, examinaram os atributos que a cercavam e notaram que tudo estava muito diferente do que se esperava. Os antigos egípcios acreditavam que um faraó se aproximava dos deuses após a sua morte e falava com eles em nome do seu povo, por isso o processo de mumificação era tratado com cuidado especial, e as tumbas eram decoradas com grande reverência. Mas por que fizeram uma exceção para Tutankhamon? Por que Osíris teve os dedos cortados e por que a múmia de Tutankhamon intriga historiadores até hoje? Por que a própria tumba confunde os pesquisadores? O arqueólogo Howard Carter e seu companheiro Lord George Carnarvon ficaram surpresos quando entraram na tumba do rei glorificado em 1922. Em vez de um local pomposo e espaçoso, eles se encontraram em um pequeno quarto apertado que parecia um depósito. A localização da tumba também levantou questões, pois Tutankhamon foi enterrado longe de seus antepassados reais, o que, segundo os antigos egípcios, impedia que o faraó se reunisse com sua família para governar no mundo espiritual. Vamos supor que as tumbas dos ancestrais simplesmente ficaram sem espaço, mas por que não havia sequer um caixão para o faraó? Todas as indicações são de que Tutankhamon recebeu atributos usados anteriormente. Ele estava dentro de um ninho de três caixões de ouro que se encaixavam um dentro do outro. Todos se parecem com o deus dos mortos, Osíris, deitado de costas e segurando o cajado e o chicote em seus braços cruzados. Mas o caixão do meio tinha um estilo ligeiramente diferente, e seu rosto não se parecia com os rostos dos outros dois caixões, nem com o rosto da máscara mortuária de Tutankhamon. Egiptólogos presumiram que, entre os três caixões, este caixão do meio, juntamente com alguns dos outros bens funerários de Tutankhamon, foi inicialmente feito para a enigmática Neferni Furuaten, descobriu-se que esta mulher era uma governante enigmática cujo nome está registrado em inscrições nas paredes. Aparentemente, ela viveu na época de Akhenaton, o pai de Tutankhamon, mas morreu antes e nunca pôde afirmar sua autoridade por si própria. Então seu rastro se perdeu na história. Além disso, os embalsamadores cortaram a parte do caixão que se projetava do sarcófago, impedindo que a tampa se fechasse. Mais tarde, os arqueólogos encontraram fragmentos dos dedos dos pés de Osíris cerrados na parte inferior do sarcófago. Nada poderia apagar o fato de que Tutankhamon foi enterrado apressadamente. Afinal, os arqueólogos encontraram vestígios de reajustes por toda parte, indicando que a tumba em si era destinada a outro dignitário. Provavelmente o faraó morreu repentinamente e ninguém estava preparado para isso. Mas qual foi a causa da morte do faraó? Há tantas teorias que é difícil escolher uma. Tutankhamon era filho de dois irmãos, e como resultado, herdou defeitos genéticos, como o pé torto congênito. Ele mancava a vida toda e se movia com uma bengala. Foram encontradas 350 bengalas folheadas a ouro e finamente pintadas em sua tumba. Ele tinha um sistema imunológico enfraquecido e ossos frágeis. Sinais de malária foram encontrados em sua múmia. Apesar de seus problemas de saúde, o jovem rei se divertia e fazia passeios de carruagem. Talvez por isso a perna de sua múmia esteja quebrada. Mas ainda não está claro por que seu coração não está presente, já que os egípcios nunca removiam esse órgão, acreditando que era o centro da mente de uma pessoa. A múmia do rei Tut é geralmente de baixa qualidade porque tem uma grande incisão que nenhuma múmia tem, estendendo-se do quadril até o umbigo. Se juntarmos todos esses fatos e tentarmos imaginar como exatamente o jovem faraó morreu, podemos obter algo assim? O menino faraó com problemas de saúde, com um sistema imunológico terrivelmente fraco, fez um passeio de carruagem e caiu. Mas a carruagem não continuou em linha reta, em vez disso, virou e passou em cima do peito do rei, resultando não apenas em ossos quebrados, mas também em seu coração esmagado. Eles tentaram levar o corpo rapidamente para os embalsamadores, mas ele começou a se decompor mais rapidamente sob o sol escaldante do Egito. Com certeza, a tumba de Tutankhamun não estava pronta, então ele foi colocado em um armário apertado. Seu pobre corpo mal foi carregado e mumificado de forma descuidada. Todos os rituais tiveram que ser abandonados, e o local do coração foi preenchido com um punhado de amuletos de escaravelho. Dez mil anos depois, os arqueólogos o encontraram, como uma cereja no topo do bolo, deslocaram um fragmento de crânio ao retirar a pobre múmia do caixão. Mas a lista de estranhos acidentes não termina aí. Além de tudo, a múmia de Tutankhamun estava em chamas. O egiptólogo Chris Norton e uma equipe de cientistas forenses realizaram uma autópsia virtual no Jovem Faraó no documentário da Channel 4 Tutankhamun, O Mistério da Múmia Queimada. Uma análise adicional do fragmento de carne da múmia mostrou que ele estava queimado, mas é improvável que alguém tenha queimado o corpo do rei de propósito. Em primeiro lugar, os antigos egípcios não presumiriam abusar do corpo de alguém que, mesmo após a morte, detinha seu destino em suas mãos. Em segundo lugar, a múmia estava queimada enquanto ainda estava selada dentro de seu caixão. É difícil negar a existência de uma maldição nessas circunstâncias, não é mesmo? Mas acontece que havia muitos óleos e resinas no corpo de Tutankhamun, a ponto de, durante a abertura da tumba, a múmia ter que ser literalmente raspada das paredes do caixão. No documentário, investigadores de incêndio demonstraram como uma reação química dos óleos de embalsamamento usados na múmia de Tutankhamun levou a sua combustão espontânea. Tal negligência durante o processo de embalsamamento é uma exceção rara, mas o que poderia ter causado a morte dos investigadores que abriram o caixão? Após uma série de mortes inexplicadas de cientistas, arqueólogos e membros de suas famílias, muitos adeptos da ideia da maldição dos faraós surgiram no mundo. O arqueólogo Arthur Massi, o radiologista San Archibaldi Douglas Reed e o irmão de Carnarvon, Audrey Herbert, morreram dentro de alguns anos após a abertura da tumba. Eles foram seguidos por um membro da família real egípcia, o príncipe Ali Kamel, que foi morto a tiros por sua esposa. Lord Carnarvon, que junto com Carter foi o primeiro a ver a tumba, também morreu. Mas os adeptos da maldição não levaram em consideração a idade média dos cientistas, que era de 74 anos e meio, George Carnarvon, de 57 anos, morreu de pneumonia e tinha predisposição para doenças pulmonares durante toda a sua vida, e Howard Carter, que deveria ser a primeira vítima da maldição, morreu de causas naturais aos 64 anos, 16 anos após a abertura da tumba. Finalmente, os egiptólogos apontam que não havia tal conceito como uma maldição na prática religiosa egípcia, e um grande número de pessoas envolvidas na abertura de outras tumbas nunca experimentou qualquer influência mística. No entanto, seja qual for a versão que você apoia, parece que na história de Tutankhamon há espaço para a maldição e o acidente. Além disso, os cientistas ainda não conseguiram desvendar o mistério de sua morte, e os dados recém-disponíveis tornam a história de Tutankhamon ainda mais confusa. Isso faz com que Tutankhamon seja quase engraçado, com mais aventuras do que o Sr. Bean, mas ainda não existe um filme de comédia com ele como personagem principal. Talvez seja por falta de um nome apropriado. O que você acha que um filme de comédia sobre Tutankhamon poderia se chamar?